Música Mina com os olhos, com os olhos seus Que os seus desejos são iguais aos meus Vi na cor dos olhos, com os olhos seus Dizendo aos meus olhos que o amor nasceu A felicidade é do coração A gente namora sem dizer que não Na cor dos seus olhos foi que um dia eu vi Que ser seu amor é tão bom A felicidade é do coração A gente namora sem dizer que não Na cor dos seus olhos foi que um dia eu vi Que ser seu amor é tão bom Música Vi na cor dos olhos e no jeito de olhar Dizendo aos meus olhos quero te namorar Vi na cor dos olhos e no jeito de olhar Que o amor nasceu e você quer amar A felicidade é do coração Nós dois namorando sem dizer que não Quando os seus olhos estão pedindo amor É só me chamar que eu vou A felicidade é do coração Nós dois namorando não dizendo não Quando os seus olhinhos estão pedindo amor É só me abraçar que eu vou A felicidade é do coração E na cor dos seus olhos e no jeito de olhar Que os seus desejos são iguais Que os seus desejos são iguais aos meus E na cor dos seus olhos e no jeito de olhar Que os seus desejos são iguais Dizendo aos meus olhos que o amor nasceu Viva com os olhos, com os olhos seus